E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everton Togni, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o início da primeira partida do Campeonato Mundial de Xadrez da FIDE 2023. O evento de Xadrez clássico mais importante do ano, que vai substituir o nosso querido, nosso genial, a máquina, um dos maiores jogadores de todos os tempos, o norueguês Magnus Carlsen. Temos o match aí entre Ian Nepomiati e Jing Liren, o dragão chinês, contra o querido Nepo, um cara que é bem carismático. Pra quem não conhece aí, pode procurar, ele é um cara bem bacana aí. O Jing é um cara mais tranquilo, mais na dele, mas também aparenta ser um cara bem legal. Hoje a gente teve o primeiro confronto, a primeira partida do match. Começou às 6 horas, se eu não me engano, no horário de Brasília. Foi transmitido por vários canais aí do Xadrez no mundo todo, então não é difícil de achar, de assistir a partida. No chess.com vocês também conseguem encontrar a partida pra assistir, Então vai ser fácil, não vai ser difícil ali pra quem quiser acompanhar os matches. Só é cedo, né? Só é bem cedo. O formato do match é o seguinte, ele vai ter até 14 partidas. Um jogador que fizer pelo menos 7,5, vence o match e é declarado o campeão do mundo. O controle de tempo é de 120 minutos para os primeiros 40 lances, seguido de 60 minutos para os próximos 20 lances e mais 15 para o restante da partida. É tempo pra dedéuco. E haverá 30 segundos de incremento a partir do lance 61. Ah, e aliás, os jogadores não podem empatar por comum acordo antes do lance 40. Isso pra evitar partidas rápidas. Ah, jogaram 12 lances e empataram. Não vamos ter isso. Vão ter que jogar pelo menos 40 lances pra poder ter um empate de comum acordo. Bom, se o match terminar empatado após a 14ª partida, um match de 4 partidas rápidas com controle de tempo de 25 minutos mais 10 será jogado. E o jogador que irá começar de brancas será decidido num sorteio. Se o empate persistir, os jogadores disputam um match de desempate de 2 partidas de blitz com controle de 5 mais 3. Se ainda assim persistir o empate, mais um match de 5 minutos mais 3. E caso continue tendo empate, vão ser partidas de 3 minutos mais 2, blitz, até que um ganhe e seja o campeão mundial. Vamos torcer pra que tenhamos aí um campeão mundial dentro dos 14 jogos, pra que seja o mais justo possível. Mas é aí, em quem vocês apostam? Vocês acham que o Jing vai ser o campeão? Vocês acham que o Nepo vai ser o campeão? Quem que vocês acham que vai ser o campeão mundial de xadrez de 2023? Dito isso, vamos à partida, à primeira partida do match. E no final, à precisão de ambos os jogadores. De brancas começou o Iânio Palminhati, e de pretas o Jing Liren. E eles começaram aqui com E4, E5, cavalo em F3, e cavalo em C6, bispo em B5, dando início à variante Rui Lopes, depois de A6, bispo em E4, cavalo em F6 e Roquinho, por parte do Nepo, veio bispo E7 e bispo por C6. Uma variante das trocas aqui na espanhol, que faz muito, muito tempo, que eu pelo menos não vejo, não sei se o pessoal tem jogado ou não, mas achei bem interessante, depois de peão de D toma em C6. Torre em E1 jogou o Nepo para defender o peãozinho de E4, e aqui o Jing faz uma escolha que eu achei interessante. Ele poderia jogar o bispo G4, por exemplo, ele poderia jogar a dama em D6 também, que defende esse peão, e ele jogou o cavalo em D7. Meio diferente, achei interessante, hoje em dia quase tudo é jogável. Depois de cavalo D7, jogou D4 mesmo, depois de peão por peão, dama toma peão, e agora ele está batendo no peãozinho de G7. O Jing fez o Roquinho, bispo em F4, botando o bispo em uma casa bem ativa, batendo no peão de C7, caso a dama em algum momento saia dali. Cavalo em C5, jogou o Jing, dama em E3, e aqui eles vão mantendo as peças. Olha, eu tenho a sensação de que nós vamos ter um match bem disputado, com partidas muito interessantes. Aqui eles estão mantendo as peças no tabuleiro, sem fazer trocas rápidas, e após o bispo G4, cavalo em D4, jogou o Nepo, dama D7, cavalo C3, torre de A em D8, cavalo em F5, jogou o Nepo. E o Jing, se toma o cavalo de bispo, depois de peão pôr, ele não pode tomar peão, porque está caindo o bispo. Então ele teria que tirar, jogar um bispo para cá, ou o bispo para F6. Não sei, acho que poderia até ser jogado, talvez torre de F em E8, seja até melhor para jogar aqui. Ele não jogou, ele jogou cavalo em E6. Como a gente pode ver, a barrinha não curte muito, porque agora, após cavalo em E7, dama toma E7, bispo em G13, esse bispo fica bem forte nessa posição. Bispo em H5, F3 fortalecendo o centro, F6 jogou o Jing para também fortalecer o seu centro, dar uma casinha de fuga para o seu bispo. Após H3, H6, rei em H2, botando o rei em segurança, tirando de possíveis cheques futuros, que poderiam acontecer, bispo em F7, torre de A em D1, e B6 mandou aqui o Jing, A3, A5, cavalo E2, torre por, torre por, e torre D8, e agora aqui o Nepo tem que escolher se ele faz uma troca de torres, ele dá a coluna para o Jing. Jogou torre D3 aqui o Nepo, e depois disso, veio um C5, dama D2 para disputar essa coluna, e aqui vem um leve erro do Jing, que foi C6. C6 que aparentemente é um erro, porque deve, eu imagino que abre para esse bispo, em algum momento poderia ter um lance como um bispo em C7, e batendo aqui nessa estrutura de peões das pretas, que seria bem desagradável. Ele poderia ter jogado com o rei F8, trazendo o rei para jogo, talvez torre D3 também fosse uma possibilidade, ele jogou C6 primeiro, depois de torre por, e cavalo por, dama em F4, mantém o Nepo com a vantagem, como a gente pode ver ali, agora a balinha dá 1.28 de vantagem para o Nepo, ele jogou dão em F4, B5 mandou o Jing, dama em B8, essa dama vai tentar bater aqui, pegar alguns dos peões que estão aqui na ala, a gente pode perceber que o Nepo, ele tem mais atividade para suas peças aqui, o Jing está um pouquinho mais defensivo, as peças das brancas parece que jogam um pouco mais fácil nessa partida, depois de rei em H7, descravando o cavalo que ficou preso aqui, com o rei aqui, e a dama atrás, jogou bispo em D6, dama D7, e agora cavalo em G3, aerolance. Aqui, por exemplo, toma o peão, dama entra em D2, e aí é uma posição chata, talvez tivesse que jogar um cavalo em D4, mas após, por exemplo, um cavalo em E6, cavalo por e bispo por, a posição aqui fica meio chatinha, apesar de um peão a mais das brancas, tem que tomar cuidado para não perder os peões da ala da dama, talvez um dama G3 fosse possível, trazendo a dama para jogo, um dama C7 também, jogando um bispo em F4, 8 em algum momento, então ele pudesse ser possível, mas aqui eles jogaram, depois de dama D7, o Nepo joga cavalo em G3, trazendo esse cavalo aqui para o jogo, que é botar o cavalo em F5, e após isso, ele jogou cavalo em E6, F4 mandou o Nepo, a barrinha não gosta muito de F4, queria C3, para não deixar o cavalo entrar aqui, provavelmente, mas após F4, jogou H5, o Ding, e o C3 agora veio, agora o Ding poderia jogar, por exemplo, com H4, e após H4, se cavalo em F5, poderia vir um bispo em G6, e se toma o peão, perde esse peão central aqui, que é mais importante, e a partida ficaria bem equilibrada, ainda que tivéssemos luta, mas aqui depois de C3 do Nepo, o Ding mandou C4, acho que ele quer liberar o cavalo, da defesa do peão de C5, e após isso, H4 mandou o Nepo, porque ele percebeu que esse lance, H5 poderia estar chegando, e seria desagradável, mandou dama em D8, o Ding querendo trocar damas, após dama em B7, e aqui após dama em B7, você pode pensar, bom, mas agora está caindo esse bispo, porém, se dama toma em D6, vem, dama toma F7, como a gente pode perceber, as brancas estão ganhadas, porque agora, se por exemplo, o cavalo toma F4, simplesmente cavalo F5, e as pretas, podem abandonar, então tem que tomar muito cuidado, porque, não é fácil aqui pessoal, não é fácil a posição, depois de dama B7, tirou o bispo, do ataque da dama, veio cavalo em F5, dama D7, dama B8, e dama D8, mandou o Ding, o Nepo, para não repetir a posição, trocou as damas, mandou o cavalo para D4, o cavalo do Ding veio para B7, ameaçando o bispo, após, E5, rei G8, claro, o Nepo não quis, tomar o peão, porque ainda deixaria, as brancas, em uma posição muito melhor, com o peão, avançado, e, livre, para promoção, claro, tem bastante perna, para defender, mas, sempre bom, não deixar o peão, do adversário livre, após, rei G8, rei em G3, mandou, o Nepo, bispo D7, bispo em C7, cavalo, C5, qual é que era, o que o Ding pensou aqui, o Nepo quer avançar, por isso que ele tirou o bispo, dessa casa aqui, para não deixar o cavalo, ameaçar ele, porque assim, se por exemplo, avançar agora, simplesmente, bispo por E6, e quando o cavalo toma, o cavalo toma aqui, e as pretas estão melhores, aí veio, cavalo C5, bispo por A5, rei em F7, bispo B4, cavalo em D3, agora, pegando o bispo, e batendo no peão, de B2, esse peão não tem defesa, após, E6, bispo por E, cavalo por C6, bispo em D7, cavalo D4, cavalo toma em B2, rei F3, cavalo D3, e G3, a posição aqui, ela é bem equilibrada, tanto que após, cavalo em C1, o rei veio para E3, e os jogadores, se olharam, pensaram, e, empataram, a primeira partida, do match, do match, do match, de 2023, não foi uma partida, sensacional, de ambos os jogadores, eu digo, pelo ataque, não teve ataques, sensacionais, nem nada disso, até não vai ter, nesse match, provavelmente, mas, foi uma partida disputada, eu achei que foi bem interessante, a partida, uma primeira partida, aí, o tempo, ficou um pouquinho, melhor, durante a partida, mas, nada que fosse, tão, superior assim, achei bem interessante, a partida, de verdade, inclusive, a abertura, eu achei legal, espero que vocês, também tenham gostado, é só a primeira, temos aí, talvez, mais 14 partidas, vamos esperar para ver, e, agora, vamos a precisão, de ambos os jogadores, se tu gostou, do vídeo até aqui, não esquece, deixa teu like, que ajuda muito o parceiro, te inscreve no canal, também, se tu não é inscrito, ainda, também, ajuda bastante o parceiro, ativa o sininho, vamos acompanhar, todas as partidas do match, aí, eu vou trazer todas delas, para vocês, então, dá esse apoio, aí, que não custa nada, para vocês, é completamente, de graça, tá bom, vamos lá, a precisão, dos jogadores, e, como a gente, pode ver, a precisão, dos monstros, 93.7, para o Nepo, e, 93.2, para o Jing, foram, completamente, monstros, nessa primeira partida, não tiveram erros, uma chance, perdida, para o Nepo, ali, e, só, não teve, lance brilhante, teve, três lances, excelentes, contra um, do Jing, e, 16 melhores lances, de cada um, dos jogadores, foi uma partida, bem equilibrada, com os caras, super concentrados, vamos ver, como é que eles, vão conseguir continuar, em um match, eu acho, que vai ser, bem legal, para a gente, acompanhar, essa, peleia, entre esses, dois, monstros, do Xadrez Mundial, o próximo, campeão do mundo, o substituto, da máquina, norueguesa, vai sair, desse match, tá bom, bom galera, eu acho, que é isso, eu agradeço, a todos vocês, que acompanharam o vídeo, até aqui, não esquece, de deixar o like, para ajudar o parceiro, e te inscrever no canal, eu vejo vocês, no próximo vídeo, fui, e aí, Legenda por Sônia Ruberti